Opa! E aí, pessoal, beleza? Goodale aqui pra mais um vídeo, grande pra nós. E saiu o Patch Notes e o Dev Notes do JP. Então, vamos ver o que tem pra gente fazer aqui. O que tem de conteúdo pro jogo. Já dando spoiler, o Patch Notes não tem conteúdo nenhum. Não tem absolutamente nada. Nadinha de nada. É um evento de batalha, só que evento de batalha é aquela coisa. Ninguém se importa. Então, resumo da semana, nada. Agora vamos pro Dev Notes. Que o Dev Notes, pelo menos, tem alguma informação interessante. Isso aqui é a batalha normal contra os Cavaleiros. Que daí seria, entre aspas, um novo modo de jogo que a gente teve ali na Cavalaria. Só que, sei lá, eu não vi muita gente gostando desse modo, tá? Ao menos eu não vi ninguém gostando. Então, sei lá. Vou deixar isso aqui de lado. A única coisa que eles estão falando aqui é algumas mudanças na forma de inscrição, etc. Nada muito uou, tá ligado? Enfim, vamos aqui pra parte que importa. A seguir, gostaria de falar sobre a mudança de habilidade do Ludocel, que foi recentemente apresentado no Festival de Guerra Santa. O Ludocel, que apareceu desta vez, é considerado em um estado onde o efeito e a utilização da habilidade não são comparáveis ao nível de outros personagens do festival. Ao contrário da intenção dos jogadores, recebemos a opinião de que o desempenho é inferior aos personagens anteriores de festival. Engraçado, por que eles não fizeram isso com o Zeldris, L? Porque todo mundo reclamou do Zeldris. Eu vou ser bem sério. Eu não vi tanta gente reclamando da Margareth Barla do Céu. Inclusive, ela é cognizante ao nível de festival, na minha opinião. Talvez um buffzinho seria bom? Seria bom. E que, querendo ou não, é o que ocorreu aqui. Mas, tipo, definitivamente um Zeldris da vida precisava de um buff desses, tá ligado? Tá ligado. E o personagem e o personagem habilidade discutimos cuidadosamente, porque a mudança no jogo pode causar confusão para os jogadores. Tá. Enfim, eles buffaram o Ludociel, resumidamente, tudo isso que eles mencionaram aqui. Só estavam tentando chegar ao porquê deles buffaram o Ludociel. E o que mudou no Ludociel? O que mudou? Aparentemente, ele só vai remover debuffs agora. Então, o Ludociel, além de ser um ótimo suporte, ele virou mais suporte ainda com isso aqui. O que é, querendo ou não, é excelente para o time dele. Então, ele remove debuffs de todos os aliados. Remove debuffs de todos os aliados. Remove debuffs de todos os aliados. E é isso, né? Eu acho que não aumentou a porcentagem dos negócios dele. Com a certeza que não. Deixa eu ver aqui rapidão. 30-20, 30-20, 45-30, 45-30, 20-50-40, 20-50-40. É, então, aparentemente, não mudou nada além disso aqui, né? Que daí seria remover debuffs. Dois turnos. Tá, enfim, aparentemente, não mudou nada. É que eu acabei de acordar, eu tô cansado e tal. Então, acho que não mudou nada além disso. É, enfim, enfim. Aliás, isso aqui tá errado, tá? É só dois turnos aqui. É só dois turnos aqui. É dois turnos. É no site que tá errado aqui. Enfim, aparentemente, não mudou mais nada além disso. Ok. E na ultimate dele, ele ganhou mais um monte de textão aqui. Agora, além de ele aplicar o negócio aqui, que é o efeito do Sairial, se eu não tô enganado. Que daí aumenta três vezes o dano, três vezes a chance de crítico dele. É, no 6 barra 6, ele vai bloquear todos os efeitos de skill, incluindo a ultimate. E aparentemente é só no 6 barra 6. Então, pelo visto, a Netmarble vai começar a implementar esses efeitos extras no... Nas ultimates 6 barra 6. Pro... Pro pessoal free to play não conseguir pegar. Obrigado, Netmarble. Então, no 6 barra 6, ele vai bloquear todas as skills. Todos os efeitos de skill, incluindo as ultimates. É, eu só não entendi, tipo, se é... Se ele vai bloquear a carta, ou se ele vai fazer um efeito parecido com a valente MK2. Ou com... E o Chandler, tá ligado? E daí ele vai e desabilita... Por exemplo, lá, se tu acertar o Goulter, ele não vai conseguir dar um rank up. Eu não entendi exatamente se vai ser isso. Mas acho que vai ser igual o do Chandler e da valente MK2. Tipo, tu... Tu ulta nele, num Goulter, e ele não consegue dar rank up, por exemplo. Tu ulta na Elizabeth, ela não consegue utilizar o shield dela, por exemplo. Eu acho que é isso. É, ao menos foi isso que eu entendi. E ela vai diminuir o dano da ultimate em 30% por dois turnos. É, ok. Um buff interessante. Eu acho que isso aqui vai ser bem mais relevante, porque vai ser o que 99% dos jogadores vai conseguir acessar. Diferente da ultimate dela, 6x6. Enfim. E fora isso, a gente tem mais uma coisa, né? Tá, o buff dela vai ser... Vai ser coisado no dia 6 de agosto. Amanhã, né? Vai ser aplicado o buff nela. Aham. Sobre o... Tá, o Gacha aqui. Tá, aqui eles só estão explicando porquê o nome do Gacha, o personagem do Gacha. No primeiro festival de Guerra Santa, os personagens principais da tribo da deusa Luz aparecerão como personagens do festival. E no segundo festival da Guerra Santa, os personagens principais da tribo dos demônios, os escuridão, aparecerão como personagens do festival. E cada poder formará um meta e planejará usá-la. Porém, como mencionei acima, há uma relativa falta de aproveitamento do novo personagem do festival Ludociel. Aham. Tá, aqui eles estão falando que eles querem trabalhar bem o personagem pra ele não ser flopado. Pra ele ter realmente um uso. Um novo personagem do festival está programado para aparecer na manutenção em 12 de agosto, quinta-feira. 12 de agosto. Ah, já é na próxima semana? Peraí, o... O banner da Maria Guerrera não acaba dia 12, então a gente vai ter dois festivais sincronizados, tipo, ao mesmo tempo. Quando o festival da Guerra Santa começa e pode ser adquirido... Tá. Pode ser que... Tá, 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 tá. Devido à política interna de opressão, o aparecimento do personagem será finalizado após alterações... Tá. Tá, enfim. Resumo disso tudo. A Margarete foi bufada e eles vão meter outro festival aqui porque sim, porque eles querem. É, provavelmente esse outro festival vai vir com a Margarete já, tipo... Tipo, vai ter dois festivais ao mesmo tempo, pelo visto. Pelo que deu a entender. Pelo menos tá falando aqui, né, dia 12 de agosto. A gente tá em agosto, né? A gente tá em agosto, tá. Cara, sei lá... O jogo se baseia só em banner, velho. Eu tô bem... Bem desanimado, não vou mentir, não. É... Eu só tô jogando por causa do canal, velho. Tipo, eu só trago notícias pra vocês e é isso, velho. Tipo, tá bem... Tá bem... Tá bem ruim o jogo, não tem o que jogar. Realmente não tem muito o que jogar e eles não tão se esforçando nem um pouco em botar conteúdo pra gente ter o que fazer. O que movimenta o jogo é banner. O que movimenta o jogo é personagem novo, é somente isso. E quando eles acabarem o modo história... Tipo, quando acabarem o modo história... Não vai ter mais o que fazer no jogo, sinceramente. Do jeito que tá as coisas, eu não tô com uma boa... Com uma boa expectativa pro futuro do Grand Cross. Eu não vou mentir isso aqui, não. Mas, enfim, isso é só minha opinião, né? É... E... É minha opinião de muitas outras pessoas. Ali, pelo menos... Nossa senhora, cara. Toda hora... Eu vejo gente reclamando. Então, não é somente eu que tô falando isso. Mas, é... Fazer o que? Vamos ter outro festival, então. Dois festivais ao mesmo tempo. E o Spiritual Play esqueci... É, exatamente isso. Não vou falar aqui porque o YouTube não gosta de palavrão. Então, boa sorte. Boa sorte em calcular os seus diamantes e decidir em qual banner você vai escolher. Mas, no geral, é isso. Espero que eles botem conteúdo na próxima semana porque não tem mais nada pra fazer no jogo. Além de diária. E... É. Enfim. É isso. Deixa o like, se inscreve e... Diga aí se você tá feliz com o jogo, se você tem bastante coisa pra fazer nele. Valeu.